E aí E aí E aí E aí Olha 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 o solto olha o solto O E aí Não dá para sair daqui não E aí E aí E aí E aí Olha 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 o pulo olha o pulo nossa E aí Eita porra Miguel olha 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 o Miguel você já viu o Miguel olha aqui ó a jogada do melhor do mundo do GTA 1 e 2 ó E aí 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 Se liga na jogada Fiz errado É assim ó Se liga na jogada E aí 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 Você viu? Ó, amiga, eu tô tudo de onde como faz a bula. Você chega aqui, ó, na maciota. Você não pode errar. Você chega aqui na maciota, no buchizinho. Chega assim, ó, na maciota. Você voa. Aí você voa, aí você pega isso aqui, ó. Aí você fica fazendo isso aqui, ó. Aí você cai assim, ó. Aí você bate aqui, aí você vem nesse aqui, você vira assim, você faz isso aqui, aí depois você faz isso aqui e você depois cai aqui, cai aqui em cima, mas depois você se joga e faz isso daqui. E chega fazendo isso daqui e faz isso aqui, 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 aí você faz isso aqui, 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 e vai isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí você faz isso aqui, aí você vem aqui e dá um pulinho. Pronto, é assim que se faz. Você quer o outro botão agora, né, Leandro? O outro botão agora, né, Leandro?